Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Se vocês são novos, oi, meu nome é Mari e hoje nós estamos aqui para o décimo terceiro estúdio vlog desse semestre, que é o meu oitavo semestre na Engenharia Mecânica lá na UFRJ. E como em um outro estúdio vlog, eu estou começando na quinta, isso porque o final do período, então o final do período é sempre um pouco conturbado, né, bem cheio, tem muita coisa para fazer. E especialmente essas últimas semanas eu tenho muita coisa para fazer, não só da faculdade, mas também do estágio, então acabei não conseguindo gravar nesses outros dias, né, segundo, terça e quarta. E além disso eu estou na casa do meu namorado, então aqui tem mais gente dormindo no mesmo quarto, então fica um pouco mais difícil gravar de manhã mostrando o que eu estou fazendo, esse tipo de coisa. Ignoro meu cabelo também, que ele está numa situação bem louca aqui, mas tudo bem. Então essa semana eu estou fazendo várias coisas do estágio e essa é a minha primeira semana de provas do final do período, né, eu já tive as minhas primeiras provas, que foi mais para o começo do período, e agora são as últimas provas. Eu vou ter duas essa semana, a primeira foi hoje de manhã, que foi de DSL. A prova foi bem difícil, eu estava me sentindo confiante porque eu tinha feito a lista de exercícios, não só a lista que o professor passou, mas também a lista do outro professor, eu fiz a prova antiga do outro professor, eu li o livro, eu li os slides, fiz resumo, eu estava com as coisas certinhas na minha cabeça, e mesmo assim eu achei a prova bem difícil, então não sei se eu vou conseguir ir bem. Eu tirei 7 na primeira prova, que é uma nota bem boa, porque eu poderia ter tirado qualquer nota entre 2 e 9, então o site está ótimo, só que eu preciso de um 6 para conseguir passar direto, e se eu não passar direto vai ser ruim para mim, não só porque as provas desse professor estão sendo bem mais difíceis do que a do professor antigo, mas também porque na semana dessa última prova, né, que é a prova final, eu vou ter a prova de TECAL, e para TECAL eu preciso fazer vários exercícios para conseguir ir bem. Então na primeira prova eu tirei 8, e aí eu queria ir bem nessa segunda prova também, só que para isso eu preciso fazer os exercícios, então eu preciso ter um tempo, assim, uma semana longa, pelo menos 7 dias para conseguir fazer tudo que eu preciso fazer dessa matéria e estudar bem. Mas, enfim, agora o que eu vou fazer vai ser estudar um pouco para minha prova de amanhã, que é metrologia, eu tenho prova de 8 às 10, eu estou sabendo bem a matéria porque eu assisti todas as aulas, tinha alguns trabalhos e listas que a gente tinha que fazer, então eu acho que eu estou bem ok na matéria, só que eu gostaria de revisar antes da prova. Vai ser uma prova toda, múltipla escolha, então eu espero que não demore muito, principalmente se eu tiver as coisas bem certinhas na minha cabeça, mas agora eu estou no horário de estágio, então eu quero resolver algumas coisas do estágio, porque tem muita coisa para eu fazer. inclusive, eu vou mostrar para vocês, se eu achar, acho que está por aqui, eu tenho essa listinha aqui, que eu ganhei da papelaria Encanto, eu acho que eu já mostrei para vocês em outro estúdio de vlog, mas olha só que bonitinho, e aí aqui eu estou colocando todas as tarefas do estágio que eu preciso fazer, olha só, as coisas que estão em roxo são coisas que eu já fiz, e as coisas em laranja são coisas importantes, então realmente tem muita coisa do estágio para fazer, tem uma outra coisa que eu não tenho certeza se eu vou fazer ou se outra pessoa vai fazer, mas como hoje e amanhã eu estou meio atolada com prova, eu nem vou perguntar, vou deixar isso para semana que vem. A vantagem é que semana que vem tem feriado na terça, então não vai ter expediente na segunda, nem no estágio, nem na faculdade, só que na quarta-feira eu tenho que apresentar um seminário de economia, que vai ser a segunda avaliação de economia, então durante o feriado eu vou preparar esse seminário, vou ligar para os meus colegas de grupo para a gente resolver como vai fazer, dividir tudo direitinho e já está bem preparado para apresentar esse seminário na quarta. E aí na semana depois da próxima eu vou ter duas provas possivelmente, vai ter a prova final de DSL se eu não conseguir passar direto e vai ter a segunda prova de tecnologia do calor. Então o semestre está quase acabando, o que é ótimo porque para mim já deu, eu confesso que eu estou cansada agora, não preciso de mais aulas, nem mais provas, nem mais trabalhos, eu quero um pouco de descanso e eu também estou animada para conseguir me vacinar a segunda dose, que vai ser mês que vem em novembro. Então tem algumas coisas para acontecer nesse final de ano, né? Mas enfim, por enquanto é isso, agora eu vou voltar para o meu estágio e depois eu vou dar uma estudada, quem sabe eu vou também terminar algumas coisas pessoais, tipo, aí eu acho que eu vou terminar de editar um vídeo hoje, na verdade eu já terminei de editar o vídeo e eu vou colocar ele, que é o Estúdio Vlog da semana 12, vou colocar ele hoje no YouTube e aí vocês vão poder assistir. Enfim, depois eu falo com vocês de novo. Bom dia pessoal, bem-vindos aqui a sexta-feira, agora são 10h15, daqui a 15 minutos eu tenho uma reunião do estágio e sim, o Genshin Impact está aqui em cima na TV porque meu namorado está jogando, mas ignorem isso. Daqui a 15 minutos então tem uma reunião do estágio, de 8 às 10 eu tive, na verdade de 8 até 9 e meia eu fiz a minha prova de metrologia, que eu tinha comentado para vocês que eu ia ter uma prova sexta-feira também e foi uma prova muito comprida, eu não esperava que ela fosse tão comprida assim, ela foi toda múltipla escolha, mas como ela era muito comprida eu tive que correr um pouco em algumas questões, até porque eu estudei para essa matéria, eu assisti todas as aulas, mas tem muito conteúdo, então algumas coisas você acaba esquecendo, né? Essa prova foi com consulta, o que ajudou bastante porque é uma prova bem teórica, né? Então tem alguns conceitos que você vai, claro, esquecer durante o semestre, mas para a maior parte das coisas eu lembrava e eu consegui fazer com uma certa tranquilidade, então eu espero que eu consiga uma nota boa. Enfim, daqui a pouco eu vou começar as coisas do estágio, ontem eu acabei esquecendo de mostrar para vocês uma coisa que chegou aqui em casa, que eu estava esperando há muito tempo, eu sou super ansiosa para a encomenda, né? Mas, enfim, que, olha só, está quase na hora do negócio do estágio e o computador fica me chamando, mas enfim, chegou esse biquíni aqui da Maré Alta, a Maré Alta é uma loja de biquínis que eu descobri no Instagram, eu já tinha comprado um biquíni com eles, eu acho as cores deles lindas e também o tecido é muito maravilhoso e, além disso, caiu muito bem o primeiro biquíni que eu comprei, então eu resolvi comprar o segundo nessa cor aqui, que é a cor Pequi, não sei como se fala essa cor, mas é tipo um amarelo meio alaranjado, é muito bonito, você pode escolher se ele vem com bojo ou sem bojo, ele prende como se fosse cortininha, né? Então você prende aqui em cima e nas costas também e ele tem esse detalhe aqui na frente bem legal, que é um anel, né? Dourado e aqui está escrita a marca deles também dentro do anel. Então bem bonitinho e aí para a parte de baixo foi a mesma cor, só que esse modelo aqui é o modelo laços, se eu não me engano, e ele é muito bonitinho, ele tem esse recorte aqui do lado, ó, então quando você amarra ele no corpo fica esse recorte dos dois lados e uma coisa bem legal é que ele tem esse detalhe aqui na parte de trás que fica bem legal no corpo, então ele encaixa e fica bem bonito e eu gostei bastante, é um biquíni um pouco caro, tá? Na verdade bem caro o biquíni, só que eu gostei bastante e eu achei a qualidade muito boa, então acabei comprando ele, o primeiro que eu comprei foi na cor petróleo e eu gosto muito mais dessa cor aqui do que da cor petróleo, apesar da cor petróleo ser muito bonita também. Enfim, eu vou deixar o site e o Instagram deles aqui embaixo, isso não é parceria nem nada do tipo, é só caso vocês queiram dar uma olhada, mas como eu disse, os biquinis são um pouquinho caros mesmo, só que eu gostei bastante e eu achei a qualidade boa, só tem que tomar cuidado porque o tecido é um pouco delicado, então se você se arrastar no chão, não sei porque você faria isso, mas enfim, se você se arrastar no chão, se pegar um fio e puxar, vai acabar danificando o biquíni, então tem que tomar cuidado com isso. Mas enfim, agora eu vou começar aqui os meus trabalhos do estágio, eu já preenchi a tabela de pontos, né, porque a gente faz pontos mesmo como estagiário na empresa, então já fiz isso, já fiz o pedido do teste que eu precisava pedir lá para o laboratório do estágio e agora eu vou começar, na verdade começar não, vou continuar aqui a modificar o documento que eu estava modificando ontem, que é um documento de qualificação de um laboratório e vai ser isso, então vamos lá começar. Hoje eu também vou voltar para casa, eu estava aqui na casa do meu namorado, como eu falei para vocês, e depois do almoço eu devo voltar para casa junto com ele e depois eu mostro isso para vocês, agora vamos começar a trabalhar. Bom, como vocês estão vendo aí, eu tive uma reunião durante a tarde e era uma reunião basicamente para a gente alinhar algumas coisas que eu precisava fazer, a gente tem reunião toda sexta-feira para ver as tarefas que ainda estão pendentes e as que já foram finalizadas e eu basicamente anoto na minha agenda quais são as próximas tarefas. Bom gente, ficou faltando a finalização desse vlog, mas já se passou mais de uma semana, novamente estou atrasada na data de publicação dos vlogs e é porque estamos na última semana do período, então está tudo muito zoneado, tem muita coisa para fazer e também tem muita coisa do estágio para fazer, então desculpem, esse vídeo aqui só vai ser publicado no sábado, que no caso é hoje, sábado uma semana depois, mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje, se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o like aqui e também se inscrever e qualquer coisa é só perguntar aqui, deixar nos comentários a sua pergunta que eu vou tentar responder. enfim, bom fim de semana para vocês e até o próximo vlog.